Bom dia, webespectadores do programa TV Itajubá Eventos. Hoje, no programa especial de hoje, nós iremos transmitir diretamente da Basílica Nacional de Aparecida, a Missa de Aparecida, que hoje é o dia da Padroeira do Brasil. Hoje é dia 12 de outubro de 2019. São 302 anos que já transcorreram após a aparição de Nossa Senhora Aparecida lá no Rio Paraíba do Sul. Esta transmissão, nós estamos sendo patrocinado pelas seguintes empresas. Ele é Tel, rede de franquia, onde você encontra a OITV livre e também internet móvel, arroz e feijão império, Itartec tijolos ecológicos, JJ vidros e esquadrias. Então, nós vamos fazer um breve histórico da história de Nossa Senhora Aparecida, que vem perdurando por esses 302 anos. Então, segundo relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da Capitania de São Paulo em Minas de Ouro, estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante uma viagem até Vila Rica. O povo de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida. E apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba do Sul, com a intenção de oferecerem peixes ao conde. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíferas, desceram o curso do rio até chegarem ao porto Itaguaçu. Eles já estavam a desistir da pescaria, quando João Alves jogou sua rede novamente. Em vez de peixes, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria, sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida em um lenço. Após terem recuperado as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais removê-la. A partir daquele momento, os três pescadores apanharam tantos peixes que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume de pesca ameaçava afundar as embarcações. Então, esta foi a primeira intercessão atribuída à santa. As primeiras devoções, como que foram? Durante os 15 anos seguintes, a imagem permaneceu na residência de Felipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para orar. A devoção foi crescendo entre o povo da região e houve relatos de milagres por aqueles que oravam diante da santa. A fama de seus poderes foi se espalhando por toda as regiões do Brasil. Diversas vezes, as pessoas que à noite faziam diante dela as suas orações diziam que viam luzes de repente apagadas e depois de um pouco tempo reacendidas, sem nenhuma intervenção humana. Logo, já não eram somente os pescadores os que vinham rezar, mas também muitas outras pessoas da vizinhança. A família construiu um oratório no porto de Itaguaçu, que logo tornou-se pequeno para abrigar tantos fiéis. Assim, por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública, em 26 de julho de 1745. A capela foi erguida com a ajuda do filho Felipe Pedroso, que não aprovava o local escolhido, pois considerava mais cômodo para os fiéis uma região próxima ao povoado. No dia 20 de abril de 1822, em viagem pelo Vale do Paraíba, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, e sua comitiva, visitaram a capela e conheceram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro tinha novo compromisso público visitar a então capela de Nossa Senhora Aparecida, hoje no município de Aparecida. Tratava-se de um importante ponto de peregrinação católica, pois o pequeno templo havia sido erguido justamente para abrigar a imagem da santa, chamada de Nossa Senhora Aparecida, encontrada ali na região em 1717, e depois proclamada padroeira do Brasil. Resulte conta que antigos relatos afirmam que Dom Pedro teria rezado na igrejinha e feito uma promessa. Se tudo corresse bem, ele faria de Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil, independente. Na realidade, depois de se tornar imperador, Pedro I escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro. O número de fiéis não parava de aumentar, e em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, sendo solenemente inaugurada e benzida em 8 de dezembro de 1888. A coroa de ouro e o manto azul. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a Basílica e ofereceu à santa, em pagamento de uma promessa feita em sua primeira visita, que foi em 8 de dezembro de 1868, uma coroa de ouro cravejada de diamantes com 16 rubis, juntamente com um manto azul ricamente ornado. A instalação da Basílica. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor, sagrada a 5 de setembro de 1909, recebeu a relíquia de São Vicente Mártir, trazido de Roma com permissão do Papa. Os primeiros milagres de Aparecida. O milagre das velas. Estando a noite serena, repentinamente as duas velas que iluminavam a santa se apagaram. Houve espanto entre os devotos e Silvana da Rocha, querendo acendê-las novamente, não conseguiu, pois elas acenderam por si mesmas. Este relato é tido como um milagre de Nossa Senhora por seus devotos, e é provavelmente de 1733. O milagre das correntes do escravo. Em meados de 1850, um escravo chamado Zacarias, preso por grossas correntes, ao passar pela igreja, onde se encontrava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pede ao feitor permissão para rezar. Recebendo autorização, o escravo se ajoelha diante da Nossa Senhora Aparecida e reza fervorosamente. Durante a oração, as correntes milagrosamente soltam-se de seus pulsos, deixando Zacarias livre. O milagre do cavaleiro que quis entrar na igreja a cavalo. Então o cavaleiro de Cuiabá, passando por Aparecida, ao se dirigir para Minas Gerais, viu a fé dos Romeiros e começou a zombar, dizendo que aquela fé era uma bobagem. Quis provar o que dizia, entrando a cavalo na igreja. Logo na escadaria, a pata de seu cavalo se prendeu na pedra da escada da igreja, que é a basílica velha, vindo a derrubar o cavaleiro de seu cavalo. Após o fato, a marca da ferradura ficou cravada na pedra. O cavaleiro, arrependido, pediu perdão e tornou-se devoto. O milagre da menina cega de Jabuticabal. Por serem muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida, os membros da família Vaz de Jabuticabal, do estado de São Paulo, rezavam e falavam muito sobre os acontecimentos referentes à Nossa Senhora Aparecida. O casal desta família tinha uma menina que era cega de nascença e que sempre ouvia atentamente ao que falavam. A menina tinha uma vontade muito grande de ir até a igreja. Naqueles tempos onde tudo ainda era sertão, ficava muito difícil de se chegar até lá. Mas com muita dificuldade, fé e perseverança, a mãe e filha da família Vaz de Jabuticabal chegaram às escadarias da igreja quando, surpreendentemente, a menina cega de nascença exclamou Mãe, como é linda esta igreja. Daquele momento em diante, a menina que era cega de nascença passa a enxergar normalmente. O milagre do menino no rio. O pai e o filho foram pescar. Durante a pescaria, a correnteza estava muito forte e por um descuido o menino caiu no rio. O menino não sabia nadar e a correnteza o arrastava cada vez mais rápido e o pai, desesperado, pediu a Nossa Senhora Aparecida para salvar o menino. De repente, o corpo do menino parou de ser arrastado enquanto a forte correnteza continuava e o pai salvou o menino. O milagre do homem e a onça. O homem estava voltando para a sua casa quando, de repente, ele se deparou com a onça. Ele se viu encurralado e a onça estava prestes a atacá-lo. Então, o homem pediu desesperado a Nossa Senhora Aparecida por sua vida e a onça foi embora. Então, estes milagres e muitos outros vocês poderão comprovar indo visitar Nossa Senhora Aparecida nem visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida no subsolo da igreja. Fica lá a Sala dos Milagres onde vocês poderão conferir milhares de milagres que aconteceram nesses 302 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. E agora, nós vamos, estamos aguardando as imagens da TV Aparecida para dar início à Santa Missa em comemoração aos 302 anos de Aparecida. Então, na sequência, nós teremos a transmissão da Missa pela TV Itajubá, uma parceria que nós fizemos com a TV Aparecida para a transmissão desta Missa que é um marco importantíssimo aqui na nossa TV Itajubá que é uma TV que você pega no seu celular, uma TV marcada com os 10 anos já de inauguração e que agora firmamos essa importante parceria com a TV Aparecida. Então, vamos assistir à Missa. Viva Senhora Aparecida! Viva Senhora Aparecida! Viva Senhora Aparecida! Estamos na capital Mariana da Fé É o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Solenidade da Rainha e Padroeira do Brasil A festa é nossa é dos devotos é da Mãe Aparecida Um bom dia para todos Salve Maria! Sejam bem-vindos queridos peregrinos fiéis da nossa Arquidiocese de Aparecida e todos os devotos presentes aqui na Basílica Nossa Saudação Fraterna e Amiga a você meu irmão e minha irmã que celebra conosco a Festa da Padroeira e está nos acompanhando pela Rede Aparecida de Comunicação Rádio TV Portal A12 e demais emissoras coligadas bem-vindos a esta sintonia com Maria escolhidos e enviados em missão no mês missionário extraordinário rezando pelo sínodo da Amazônia neste dia das crianças ressoem os acordes da paz e da eternidade em todos os cantos e recantos de nossa pátria tudo vem para celebrar pois hoje com o coração transbordante de fé na alegria da devoção celebramos a Senhora Aparecida mãe e irmã dos pobres e humildes ela nos recorda que Deus quer habitar no coração humano e fortalecer os nossos passos missionários a multidão dos pobres e simples sedentos de Deus agradece a Senhora Aparecida das Águas mãe incomparável que nos sustenta na fé na esperança e na prática do bem em Cristo nós vos bem dizemos ó Maria Nossa Senhora no coração mariano do povo brasileiro está a certeza de que a missão nos transformará em testemunhas do amor de Deus e anunciadores do Evangelho na alegria de celebrar nossa festa com Maria com Maria iniciemos entoando com o coral do Santuário Nacional e a orquestra pensa o cântico de abertura cantemos todos Virgem Mãe Aparecida Mãe Amor Mãe Aparecida Música Vista em meio dos nossos braços E prazer no peito e cruz Para nos criar os laços Para o reino de Deus Quando o santuário virgem mãe aparecida Pai nos are습니다 Nossa filha e nossa luz Pai nos sempre destabila Pai no peito e cruz Pai no peito e cruz Pai nos sempre destabila Pai no peito e cruz Música 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 Entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida Com Maria, a Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, rezamos Minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus meu Salvador O Senhor faz maravilhas, assim podemos contemplar na obra bela criada pelo dom divino para uma ecologia integral Aqui neste santuário pedimos em romarias e preces Todos precisamos do milagre do amor que não passa Do vinho da alegria para continuarmos a festa da vida Mesmo entre lágrimas trazemos um sorriso de confiança na lidadura de cada dia Comprometidos com um novo impulso missionário Que produzirá bons frutos para a igreja no Brasil e no mundo Com um futuro bom para nós, para a Amazônia e para a pátria Recebamos a Senhora Aparecida, Mãe Missionária Que no Jardim de Deus é a mais bela fina flor onde a vida brotou Veja a flor me chama Olha Lua branca chegou na hora Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Teus rios, teus montes Tuas noites serenas Abençoai as cascatas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Queremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Virgem Maria Rogai por nós Saudando a nossa mãe, rainha e padroeira Aplausos Saudando a padroeira Saudando a padroeira do Brasil Viva a senhora aparecida A mãe de todos os povos Cremos em vós Mãe aparecida Na sua proteção Com Maria Escolhidos e enviados em missão Aplausos Aplausos Amém. Amém. Tudo pronto para celebrar esta missa solene. E quem vai presidir a nossa Assembleia que é celebrante é o nosso querido Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. A presença do Reitor do Santuário, Padre Eduardo Catalfo, nosso Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de São Paulo, Padre Marlos Aurélio, o Administrador Econômico deste Santuário, Padre Luiz Cláudio, acolhemos a todos os missionários redentoristas, na pessoa do Vigário Geral desta Arquidiocese, Padre José Ferreira, nossa saudação a todo o clero arquidiocesano aqui presente, padres de outras dioceses, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, e nesse clima festivo, a nossa saudação cordial, a Prefeita Municipal de Aparecida, Senhora Dina Moraes, também todas as autoridades civis e militares, os demais prefeitos de outros municípios aqui presentes, o Senador de São Paulo, Major Olímpio, o ex-governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, deputados, vereadores, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, devotos e você daí de casa com aquela salva de palmas, calorosa, fraterna. Irmãos e irmãs, celebremos com a fé de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Viemos ao santuário para nos santificar, por isso agora vamos pedir perdão dos pecados e seremos mais santos. Senhor Príncipe da Paz, dai-nos Vossa misericórdia e tende compaixão de nós. Vocês vão rezar depois de mim. Senhor Deus da vida. Senhor Deus da vida. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo sacerdote eterno, dai-nos Vosso perdão e tende compaixão de nós. Cristo Deus de nós. Cristo Deus de amor. Cristo Deus de amor. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor de bondade e paciência infinita, olhai o Vosso povo com ternura e com ternura e compaixão. Senhor Deus de bondade. Senhor Deus de bondade. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados. Nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Amor, amor, bem desejos Amor, glória, moço, bom fim Nossos dons agradecemos Glória, glória, anjo do céu Glória, cantando ao seu amor E na terra, homem de paz Mãe, cantando ao seu amor Senhor nosso Jesus Cristo Conhece em todo o Pai Nós, Deus, Cordeiro e Santo Nossas lupas, creio do amor Glória, glória, anjo do céu Não vamos esquecer Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada Foi este lindo canto Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus Concedem que o povo brasileiro Fiel à sua vocação Vivendo na paz e na justiça Possa chegar um dia à pátria eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Padre Marlos A sua pessoa como Provincial dos Redentoristas Padre Eduardo Como Reitor da Casa de Maria Saúdo cordialmente E rezando o Magnificat Pelos cento e vinte e cinco anos Dos Redentoristas em Aparecida Na pessoa do Vigário Geral da Diocese Padre José Ferreira Saúdo meus padres diocesanos Numerosos hoje aqui E os demais sacerdotes Seminaristas Irmãos e irmãs Religiosos e religiosas Povo de Deus E no meio de nós Estão nossas autoridades Civis, militares Sejam bem-vindos E sejam cheios de graça Nessa casa bendita Da Padroeira do Brasil E a todos vocês Que nos acompanham Pelos meios de comunicação social O abraço Da Mãe Aparecida As bênçãos Do Santuário Nacional Para suas famílias Especialmente os doentes e idosos Esther Primeira leitura Órfã Adotada Pobre E principalmente É vivendo fora Do seu país Exilada E se tornou rainha Esperança para os pobres Esperança para os pequenos Porque ela Pequenina Eu sou a pequena Serva do Senhor Se tornou então Rainha Do Brasil E é Esther Que hoje Pede ao rei E nós aqui Com Maria Rainha Do Brasil Pedimos A mesma coisa Eu peço A vida Do meu povo Não há um pedido Maior De um coração De mãe Do que dar a vida Querer a vida E ser a mãe Daquele que disse Eu Trouxe e quero Vida plena Para todos Portanto é festa Da vida E na salve Rainha Nós rezamos assim Mãe de misericórdia Volvei para nós O vosso olhar Porque sois a nossa vida Nossa doçura Nossa esperança É claro Se trouxe vida Para Jesus Que era a vida De todos os seguidores De Jesus E de toda a humanidade Também Porque ela foi dada Como mãe Para o mundo inteiro Enquanto vocês cantavam Eu rezava Olha que bonito Vós Pela morte De vosso filho Destes vida Ao mundo E a Eucaristia Seja remédio Para a nossa vida Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas Dizem Uma palavra E o seu Aos nove anos De idade Eu aprendi Com os redentoristas E vocês também A cantar Vamos lá Eu confio Eu confio Em nosso Senhor Com fé Com fé Esperança E amor Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança O corpo O corpo O corpo sangue De Cristo Nos guarde Para a vida Eterna Amém Queridos É nesta fé Na esperança No amor Que celebramos E com Maria A nossa alma Engrandece o Senhor Porque o Deus Que salva Se faz Pão da vida A Eucaristia É o sacramento Da força Missionária Aproxime-se Dos corredores Centrais Da Basílica Diante dos ministros Faça sua comunhão Com tranquilidade Procure dar um espaço Para quem está próximo Também participar Da mesa Eucarística Que esta comunhão Nos dê a vida De Jesus Enquanto nós Comungamos Cantemos com o coral Do Santuário Nacional E a orquestra Pensa Você que reza conosco Pelos meios de comunicação Faça também a sua comunhão Sua participação Propósito de estar Sempre mais unido Ao Cristo Jesus O Senhor Vê de mim Maravilha Maravilhas Santo é Seu nome O Senhor Vê de mim Maravilhas Santo é Seu nome A minha alma E grandece O Senhor Resulta Meu Espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de chamar-me De bendita Maravilhas O Senhor O Senhor Vê de mim Maravilhas Santo é Seu nome O Senhor Vê de mim Maravilhas Maravilhas E Santo é Seu nome O poderoso Fez em mim Maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor O Senhor O Senhor Vê de mim Maravilhas Maravilhas Santo é Seu nome O Senhor Vê de mim Maravilhas Maravilhas Santo é Seu nome Maravilhas Manifesta o poder De Seu braço Dispersa os soberbos Derruba Derruba os poderosos Maravilhas E o Senhor Vê de mim Maravilhas Maravilhas Fiel ao Seu ador O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre pelos séculos Amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Oremos Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho Nós vos suplicamos, ó Deus Deus, dai ao vosso povo Sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Irmanar-se nas tarefas de cada dia Para a construção do vosso reino da vida Por Cristo nosso Senhor Amém Agradecer é reconhecer as gentilezas Da divina providência Na intercessão da Mãe Aparecida E o nosso querido reitor Aqui do Santuário Nacional Padre Eduardo Catalfo Na festa da Padroeira Traz a sua palavra de gratidão Hoje é dia de festa É dia de alegria Saudamos o nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes Saudamos todos vocês Devotos de Nossa Senhora Nossa saudação carinhosa E muito especial A todos os membros Da família Campanha dos Devotos São vocês Que incansavelmente Nos ajudam A edificar este grande E acolhedor santuário A família dos Devotos Completa 20 anos De evangelização E de louvores A Senhora Aparecida Nosso carinho E a nossa gratidão A você que faz parte da campanha A sua generosidade É indispensável Para manter o maior E o mais querido Santuário Mariano Do mundo Obrigado pela sua doação Obrigado pela sua generosidade Todos os dias Ao redor do altar Do Senhor Rezamos com muito carinho Por você E pela sua família Suplicamos a Deus Abundantes bênçãos E graças do céu Especialmente para você Que faz parte Da família dos Devotos Também queremos Renovar o convite Para que você Continue a participar Da campanha Graças A sua ajuda E aos gestos Concretos Da sua fé Conseguimos fazer Deste santuário Um lugar de acolhimento De encontro com Deus E de renovação espiritual A família Campanha dos Devotos Recebeu de Deus A missão De cuidar Da casa da mãe O primeiro compromisso Da campanha dos Devotos É cuidar Da casa da mãe Aparecida Recebemos de Deus Esta missão Somos realmente Agradecidos A todos vocês Além de construir Este grande santuário Uma importante missão Da campanha dos Devotos É manter as obras De educação E de assistência social Graças A sua generosidade As nossas obras sociais Promovem E transformam vidas Sobretudo Através da caridade E do socorro aos pobres Desde o início do ano Estamos percorrendo O itinerário Da jornada bíblica É a palavra de Deus Que vai revestir As fachadas Do santuário nacional Queremos transformar A casa da mãe Aparecida Na maior bíblia A céu aberto Do mundo É um projeto De arte Mas é também Um projeto De aproximação Dos textos bíblicos Nosso desejo É que cada Devoto de Nossa Senhora Conheça Sempre mais As Sagradas Escrituras Já estão montados Os andames Na fachada Norte do santuário As paredes Da primeira fachada Já estão sendo Preparadas Para a obra Do mosaico Queremos revestir As quatro Entradas Principais Do santuário Com passagens Da Sagrada Escritura A jornada bíblica Começa Com a história De Moisés Que pela força De Deus Conduziu o povo eleito Para longe Da escravidão Do Egito Nós que somos Membros Da família Campanha Dos devotos A semelhança De Moisés Queremos construir Um mundo Mais justo Para homens E mulheres Livres As fachadas Da basílica Vão representar Algumas Das principais Cenas Bíblicas Elas vão Ilustrar As grandes E decisivas Etapas Da história Da salvação Participe Dessa jornada E nos ajude A construir O grande Álbum Da família De Deus Vamos descobrir Que toda Romaria É um novo Êxodo Um convite Especial De Deus Para que também Nós Possamos Percorrer Novos Caminhos Na história Da salvação Muito obrigado Queridos Romeiros Queridos Devotos De Nossa Senhora A festa É nossa E agora Momento Da nossa Consagração A Mãe Aparecida Com Maria Escolhidos E enviados Em missão Estenda sua Mão Em direção A imagenzinha Querida Renovemos Nosso amor Nossa devoção Nosso ardor Pela missão E nessa consagração Que vamos fazer Vamos juntos Pedir Pela causa De beatificação Do padre Vitor Coelho De Almeida Missionário Redentorista Devoto De Maria Que tanto Trabalhou Na propagação Desta devoção Juntos Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo O Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa Misericórdia Prostrado A vossos Pés Consagro Vos O meu Entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro Vos A minha Língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa Devoção Consagro Vos O meu Coração Para que Depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por mãe No ditoso Número De vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim De que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda A eternidade Assim Seja Dai-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E agora bem bonito, manifestando a nossa alegria. Quem é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu. E a salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva a Mãe Missionária. Mais forte, mais palmas, mais bonito. Viva Jesus Cristo Redentor. Viva os Romeiros de Nossa Senhora. Salva de palmas a Mãe de Deus e Nossa. É festa no céu. É festa na terra. É o dia da Padroeira do Brasil. Mais uma vez, forte e bonito. A oração que nasce da nossa voz. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva o Sínodo para a Amazônia. Viva o Papa Francisco. Viva a nossa Igreja Missionária. Viva a nossa fé. Viva as crianças. Viva a nossa Pátria Amada. É nesse clima, nessa linda festa, que vamos nos despedindo aqui do Santuário Nacional, dessa Missa Solene. Você daí de casa, que está acompanhando todo esse dia da Padroeira, aqui na TV Aparecida, continue ligadinho conosco, nas informações da Central da Padroeira. Bençãos e graças da Mãe Aparecida, na sua vida, para a sua família. Logo mais, as celebrações das 3 horas da tarde, ao vivo, a consagração solene, aqui do Santuário Nacional. 18 horas, a oração do Ângelos da Basílica Velha, e a saída da procissão de encerramento, com a celebração final do dia de hoje, às 8 da noite. E amanhã, a festa continua dia 13 de outubro, 5 e 15 da manhã, na TV Aparecida. Você acompanha a celebração direto de Roma, da canonização da Irmã Dulce. 5 e 15 da manhã, ao vivo, e depois, 2 da tarde, nesse domingo, 13 de outubro. Boa festa da Padroeira para nós. Canto final, com o coral do Santuário Nacional, e a orquestra Pensa. Amém. 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 Maria, amém Maria, como amor de ti Guarda os crentinos Se vai caminhar a cavaleira A descanso a minha Nostra a frente Nos escreveu Amém Amém Maria Amém Maria Amém Maria Amém 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 para Nossa Senhora Aparecida, dizendo o quanto você a ama. Quer mostrar mais do seu amor de filho? Faça uma doação especial em outubro. Ela é também uma forma concreta de declarar seu amor. E quem ainda não deu o seu sim para a família, campanha dos devotos, pode dizer o quanto ama Nossa Senhora, fazendo o seu cadastro na nossa família. Diga o quanto você ama Nossa Senhora. Declare o seu amor à Mãe Aparecida. A dona é a harmonia, é a poesia, é a belleza. Sem ela, o mundo não seria tão bonito, não seria harmônico. E a mim gosta de pensar, mas isso é uma coisa pessoal, que Deus criou a dona, porque todos nós tivéssemos uma mãe. Que a Rádio Aparecida está se renovando, você já sabe. Que ela oferece uma programação com mais evangelização, boa música e informação, você também já sabe. Agora, que ela está em uma nova sintonia em FM, você sabia? Isso significa melhor qualidade de som e mais facilidade para sintonizar. Você do Vale do Paraíba pode acompanhar a nossa programação sintonizando 104,3 FM. Ou em qualquer lugar pelo site a12.com.br e aplicativo no seu celular ou tablet. É a Rádio Aparecida, com muito mais qualidade e o mesmo compromisso de levar a fé até você. Bem-aventurada irmã Dulce Anjo bom da Bahia Coração ardente de amor pelos mais pobres Mulher forte, discípula missionária de Jesus A TV Aparecida celebra a canonização de irmã Dulce Amanhã, 5 e 15 da manhã Ao vivo, direto do Vaticano Aqui, na TV Aparecida O programa a seguir é livre para todos os públicos Viva Senhora Aparecida Olá, para você que acompanha a programação da TV Aparecida Estamos de volta com a Central da Padroeira Há poucos minutos terminou aqui no altar central do Santuário Nacional A Missa Solene, que é considerada então a missa principal Neste dia de festa em honra à rainha e padroeira do Brasil Nesses três, nas três primeiras missas desta manhã A casa da mãe Aparecida ficou repleta de devotos e fiéis Cerca de 40 mil pessoas acompanharam essas celebrações aqui hoje Quem presidiu a celebração principal, a missa solene Foi o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes Que fez uma homilia muito contundente Eu vou conversar agora com o padre José Ferreira da Silva Que é coordenador da pastoral carcerária aqui na Arquidiocese de Aparecida Para a gente falar um pouquinho sobre o sermão de Dom Orlando Um dos pontos que o Dom Orlando abordou foi a corrupção Que ameaça cada vez mais a igualdade Ou que aumenta cada vez mais a desigualdade social Sendo o senhor membro da pastoral carcerária, coordenador Essa corrupção, ela também age de maneira muito negativa Na situação penitenciária do nosso país, não é padre? Bom dia Bom dia Sim, nós estamos fazendo aquela experiência do grande evento Não é um evento, é uma missão Porque quando o Papa reúne em Roma para o sínodo É o tempo da igreja que se abre para ir aos lugares mais distantes Ou mais exclusos da sociedade E a Amazônia, como tantas outras regiões necessitadas do nosso Brasil E também os meios onde se encontra o nosso povo encarcerado Ali Deus faz presente através de nós, missionários e missionárias Leigos engajados nessa missão Porque somos batizados e enviados Esse é o tema principal que vem do mês missionário Extraordinário, como também de todo o síndodo e da igreja Então o evento não é um acontecimento, é um envio de missão E Dom Orlando nos disse bem claro o que significa Nossa Senhora Em todo esse tempo de hoje A mãe tão pequena na imagem, mas tão grande na missão Porque ela nos anuncia Jesus Cristo para ir ao encontro de todas as pessoas sem exclusão Por isso que a missão do cristão do batizado ser sinal de Maria É nos fazer com que Cristo cresça Seja engrandecido na dignidade e na vida das pessoas mais sofridas Marginalizadas e mais do que nunca aqueles que nossos olhos não vê E nem o coração está atento para saber o que passa Dentro de toda a situação de cárcere no mundo de hoje O cárcere aqui fora, as pessoas são movidas pelo medo E pela impunidade muitas vezes E o cárcere que está nas grandes muralhas Onde não ressocializa o ser humano Mas muitas vezes escraviza mais ainda Não recupera ou deixa em situações mais degradantes Aí dá a presença da igreja Como todos os missionários De tantas outras comunidades Para ir ao encontro dessas pessoas que estão escondidas O evangelho não pode ficar escondido E quando eu escondo alguém dos olhos do mundo Eu estou aí faltando com os olhados de Deus Para aqueles que mais sofrem E são excluídos da sociedade hoje Dom Orlando Brandes obviamente falou também sobre O sínodo dos bispos Falou também sobre o fato de até mesmo O tradicionalismo estar ameaçando de alguma maneira O sínodo e até mesmo o concílio Vaticano II Como se fosse um ataque a essas questões Ou seja, é um momento de reflexão A gente precisa entender que o Papa Francisco E os bispos que estão reunidos lá A intenção única e exclusiva então é essa mesmo Promover uma missão a partir daí E para ir ao encontro então desses mais excluídos E mais necessitados Os ventos contrários ao Papa e à igreja Não podem nos assustar Esses ventos contrários vêm justamente Para querer ali fazer conturbar a missão E como a missão do Orlando dizia O dragão está aí E ele vem na forma de querer devorar ou destruir A nossa fé é maior Acreditamos na missão da igreja Acreditamos no Papa Que aqui assume a igreja Como verdadeiro testemunho de pastor E somos animados para lutar Contra toda a corrente do mal Então o mal jamais terá poder Sobre a igreja na fé E no compromisso com os irmãos e com as irmãs Dom Orlando falou também sobre um dos dragões Que Dom Orlando citou E que disse que ameaça a nossa vida todos os dias Se referindo às crianças Que morrem por balas perdidas Aos jovens que infelizmente Cada vez mais cometem o suicídio E também os idosos Que muitas vezes são negligenciados Pela família e também pela sociedade Precisamos voltar nossos olhares E nossa atenção para essas situações também Não é padre? Esses são os problemas mais reais da sociedade hoje A juventude que sofre todo o assédio Da maldição do demônio Porque pega o jovem na sua fragilidade Pega o jovem na sua vulnerabilidade Porque quando nós atingimos a família Acabamos aí as consequências caindo nos adolescentes e jovens As crianças que são indefesas E que se não lutamos por elas Perdemos o sentido de preparar a nossa sociedade para o amanhã A política de prevenção social Não é interesse das estruturas governamentais do nosso país E muitas vezes agora estamos lutando com as consequências O idoso por sua vez Que fica aí à mercê da sorte O jovem exposto a toda situação de conflito, de violência Como também de cárcere fora e dentro da sua vida E também as nossas crianças e nossas famílias O Orlando citou bem tudo aquilo que o mundo hoje está enfrentando E que a igreja não tem medo de assumir a sua condição De testemunho do evangelho E Nossa Senhora nos ensina a fazer o que Jesus disse E Jesus mais do que nunca foi aquele que foi crucificado, preso, martirizado Pela causa de todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem no dia de hoje Assim a igreja no Papa Francisco, no sínodo dos bispos Em toda missão de batizado Está assim de pé para lutar contra todo tipo do mal que venha contra nós Exatamente, como disse também Dom Orlando em sua homilia O mal está aí, os dragões são muitos em nossa sociedade, em nosso mundo Mas a fé sempre vence, não é padre? A grande presença daqueles que acreditam ainda Tem esperança E os pobres não podem deixar roubar a esperança Como não roubam? Porque os pobres são confiantes, são fiéis E eles procuram a cada dia estar em comunhão Porque é onde está a comunidade, aí está a força da graça de Deus Conta toda a astúcia do maligno O bispo disse bem isso hoje E que nós que acreditamos no povo de Romeiros A igreja missionária, o testemunho do evangelho Está acima de qualquer poder do mal Ele será vencido porque nós seremos testemunhas da verdade, da justiça e da paz Padre, muito obrigado pela sua participação conosco Eu desejo muita força, principalmente para o senhor Que o trabalho que o senhor realiza na pastoral carcerária É muito importante e a gente sabe que não é nada fácil Muito obrigada Obrigado a vocês e que a TV Aparecida seja testemunha também Desse sinal de esperança ao nosso povo Entra nos nossos lares, entra nos corações dos nossos romeiros Nossas paróquias, nossas igrejas Que ela também seja uma grande evangelizadora e cooperadora Com a missão da Igreja de Cristo Muito obrigada Padre, um bom dia para o senhor A gente vai ver agora, por ocasião do dia 12 de outubro Festa de Nossa Senhora Aparecida O Santo Padre, o Papa Francisco Fez uma homenagem a Nossa Senhora E gravou uma videomensagem Que foi divulgada por meio do Vatican News E é o que a gente vê agora Bom dia de Nossa Senhora Aparecida Levo meu coração ao povo brasileiro Mando um saludo E que ela, pequena, humilde Nos siga cubriendo Nos acompanhe em seu caminho Camino de paz, de alegria, de justiça E nos acompanhe em seus dolores Quando não podem crescer Por tantas limitações Políticas, socials Ou ecológicas De tantos lugares que não vivem Que ela nos ajuda a crescer E a liberar-se continuamente Que nos bendiga É, num dia de festa como hoje Tão bonito e tão festivo Uma mensagem do Papa Francisco Vem pra coroar ainda mais esse dia Eu volto agora a falar Eu vou falar agora com o Marcelo Zanini Que tá em outro local do Santuário Nacional Vai conversar mais um pouco com o povo Que está presente aqui na Casa da Mãe Aparecida Marcelo Oi Dani, bom dia de novo pra você Pra todo mundo que acompanha A programação da TV Aparecida Eu falo ao vivo aqui Da saída da imagem de Nossa Senhora Onde fica o nicho de Nossa Senhora Durante a Missa Solene Muita gente aproveita pra visitar o nicho Mesmo assim, durante a Missa Tinha muita fila E as pessoas acabam saindo por aqui Agora nesse momento A gente consegue perceber ali Que não tem muita gente Muita gente que passou ali Pra pedir bênção Pra agradecer E pra ver Nossa Senhora E eu tô aqui com a Dona Maria Que é daqui de pertinho De Guaratinguetá Ela saiu muito emocionada Agora da Missa Solene Oi Dona Maria, bom dia, tudo bem? A senhora vem sempre aqui? Quando dá Quando posso Quando posso trazer alguém Pra me trazer Eu venho E ficou muito emocionada A hora que a gente se encontrou, né? Por que a senhora fica tão emocionada Nesse momento? Ah, eu toda a vida Eu fico assim mesmo Emocionada Na novena toda E o seu filho Tava me dizendo O Fernando aqui Tava me dizendo Que vocês costumavam vir a pé, né? É Ele vinha a pé Eu não costumava vir a minha pé, não Ele que vem Ele que vem mais E qual que é a relação da senhora Com Nossa Senhora de Aparecida? Ah, é muito grande Muito grande Eu já tenho que ser muitas graças Eu usava o aparelho nas pernas No ano passado Eu pedi pra ela No último dia da novena E ela ter sido do filho dela Jesus Que eu tirasse essa perna Esse aparelho Eu usava há 11 anos já E eu Eu vinha aqui A pé Mas só que por enquanto Não deu pra vir a pé De carro mesmo Mas valeu a pena, né? A fé Mas não deixa de vir, né? É, a fé é tudo, né? Em breve a senhora vai conseguir Muito obrigado, viu? Pela entrevista Esse aqui é o filho dela E a dona André A esposa dele É uma devoção de família, né? Passa de mãe pra filho É, realmente é uma devoção, né? É, eu acredito que de todos Aqui da região, né? Vir visitar a santa E acompanhar essa fé maravilhosa, né? Que move esse povo até aqui Fazendo sacrifícios muitas vezes Pra demonstrar o seu carinho Por Nossa Senhora Você é devoto desde criança? Sim, sou devoto de Nossa Senhora Desde criança A esposa dele, André Também é devota há muito tempo? Sim, desde criança também Qual que é a sua relação Com Nossa Senhora Aparecida? Ah, é maravilhoso, né? A gente tá aqui todos os anos Eu tenho testemunho da Nossa Senhora De um milagre Que o meu filho sofreu um acidente E na hora que ele saiu Eu pedi Nossa Senhora, proteja o Gui pra mim Ele sofreu acidente Perdeu o carro E ficou intacto No lugar que ele estava E a hora que ele abriu os olhos também A imagem da Nossa Senhora Estava do lado dele Que estava guardado no porta-luvas Então a gente agradece sempre Tem uma tatuagem da Nossa Senhora Olha só que lindo Em nome dos filhos É isso Tá ótimo, então Muito obrigado, viu? Pela entrevista Venham sempre Muito obrigado A gente vai conversar agora Com o seu Adilson Que ele veio lá de Goiás Assiste a gente lá pela TV PUC Bom dia, seu Adilson Tudo bem? Bom dia, tudo bem Pra mim eu tive muita alegria Satisfação estar aqui Falando com a rede comunicativa Aqui de Aparecida Que lança para todo o Brasil A gente sempre Desde menino Sou devoto A Nossa Senhora Aparecida Desde meus pais A gente aprendeu E já tem oito anos consecutivos Que a gente vem Aparecida Então pra mim é motivo De muita alegria Cada ano com mais fé Veio uma movimentação De milhões de pessoas Aqui em Aparecida No dia 2 de outubro Então pra mim É muita satisfação Daqui na minha cidade A 1.300 quilômetros Mas pra mim A gente tira isso aí de letra Porque é muito bom Chegar aqui E estar vendo a fé Deste povo Estar aqui vendo aqui Todos os anos Aqui em Aparecida Vendo aquela satisfação De a gente chegar aqui E estar junto Com todos aqui Presentes Por todos os sacrifícios Que a gente passa Mas vale a pena E essa imagem Que o senhor está carregando O senhor sempre traz Lá de Goiás? Eu comprei essa imagem Aqui no ano de 2012 Mais ou menos Desta vez Passou pela minha cabeça Que eu deveria trazer A imagem de Nossa Senhora Aparecida Que sempre me acompanha Então pra mim Eu tive muita alegria E satisfação Estar aqui com ela Neste dia de hoje E vai trazer Já trouxe uma outra vez Também E aí O senhor está pagando Alguma promessa Qual é a sua relação Com Nossa Senhora? Isso aí é porque A gente cada vez mais Aumenta a fé A gente procura Cada vez mais Estar presente Com Nossa Senhora Aparecida E eu tive na minha cabeça De trazer Agradecendo as bênçãos Recebidas Nossa Senhora Aparecida E é muito importante Cada vez mais A gente aumentando a fé E estando sempre junto Com Deus Com a intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Que nos tem Sempre nos abençoado Tem sempre nos protegido A mim E a minha família Está ótimo Muito obrigado pela entrevista Seu Adilson Venha sempre Agora a gente vai falar Com a repórter Talita Galvão Que está em uma outra parte De Aparecida Talita é com você Bom dia de novo Bom dia novamente Bom dia Bom dia para você Que continua sintonizado Aqui na TV Aparecida Com a gente Agora eu falo Da Tenda dos Peregrinos Um local próprio Para receber Os devotos Que estão caminhando Até o Santuário Nacional Estão pedalando Enfim Demonstrando Demonstrando a sua fé E o seu amor A Nossa Senhora Aparecida Eu vou conversar Com o Vanderlei Conhecido mais como Vando Ele faz parte aqui Da administração Da Tenda dos Peregrinos Vando Conta um pouquinho Para a gente Qual que é essa estrutura Que vocês oferecem Aqui aos devotos Da Mãe Aparecida Que chegam ao Santuário Nacional Bom dia para você Bom dia Bom dia para você Bom dia a todos Aqui essa Tenda dos Peregrinos Ela Nós oferecemos Nós Quer dizer O Santuário A Mãe Querida A Mãe Amada Oferece aqui Para os peregrinos Que chegam caminhando Pedalando Nós oferecemos Para eles Assim Eles chegam Com os pés Todos machucados Então oferecemos Corativos Oferecemos Para eles Massagens E oferecemos Também banhos Então assim E eles são muito Gratos Por esse serviço E é Constantemente Cada Não para De chegar Um vai chegando O outro E muitos Que não sabem Aí um vai falando Nossa Tem um serviço Maravilhoso Ali Para os peregrinos Que estão chegando Caminhando Então eles vêm E saem daqui Todos satisfeitos Com esse trabalho Maravilhoso Que a gente tem E que esse aqui É o primeiro ano Que nós estamos Conseguindo fazer Que nós fizemos Aqui com esse Lava-pés Porque antes Era diferente Então hoje Nós damos Tem esse trabalho Maravilhoso Que essa estrutura Maravilhosa Que o santuário Montou Para os peregrinos Que ajudou muito A todos Vocês podem ver Também Que olha Não para É uma coisa linda É um trabalho Assim que Vale a pena Para os voluntariados E principalmente Para esses sofridos Da estrada Que chega aqui Com os pés Completamente destruídos Suas pernas destruídas Então com a massagem Com os corativos Com os banhos Que nós acolhemos A ele É É uma maravilha É assim Tudo que a gente pode Dar do melhor Para eles E esse cuidado É tão especial Que ainda é feito Por voluntários Não é isso, Vando? Voluntários Como eu Eu sou um deles Que por uma casa Eu ainda venho aqui Eu acredito que eu sou Um pouquinho mais longe De todos aqui Eu atravessei o oceano Para vir aqui Fazer esse trabalho Para o santuário E de onde? Ah não Você não pode falar Não Vim dos Estados Unidos Vim de Nova Jersey Já há muitos anos Há 40 anos Que eu moro lá Então mas todo ano Eu venho aqui Nessa época do ano Sempre ajudo Para Na novena Mas esse ano Quis fazer Parte desse trabalho Dessa Obra maravilhosa Que o santuário Oferece para os peregrinos Então Aqui estou eu Tá Fazendo esse trabalho De Tão gratificante Que é Para os peregrinos Por que? O que te motiva? Ah O que me motiva Isso aqui É Ajudar o próximo Sabe? É Ver Aquele sofrimento Se transformar Em alegria Para eles Isso aí Isso aí Me deixa Assim Mais satisfeito Também Me deixa Muito mais Alegre Então Isso não tem preço Eu fiz esse ano Faço o ano que vem E vou continuar fazendo Até quando Deus me der Força Para eu poder fazer Esse trabalho E a resposta E a resposta vem Na gratidão Desse peregrino Que sai aqui Restaurado Da tenda dos peregrinos Não é Olha só A gratidão Deles aqui É tão É tanto Que faz a gente Sentir Ainda Mais Valioso Com essa Gratidão Deles É muito bom É bom sentir Isso daqui Então a gente Passa isso Para todos Inclusive até Para o próprio Santuário O que a gratidão Desse povo É Para conosco Com essa tenda É muito bom Vando Obrigada pela sua atenção Pela sua participação Aqui com a gente E pelo trabalho Viu E olha Continue ligado Viu Na TV Aparecida Porque tem Muito mais emoção Muito mais amor Muita fé E devoção Aqui na Casa da Mãe Esse dia tão especial 12 de outubro Dia de celebrar A rainha e padroeira Deste Brasil Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras Morenas Beijo Tchau Tchau E aí Tchau Tchau E aí Obrigado.